Música Manos e Manas, bem conforme vocês já devem ter visto ou muitos ainda que não sabem, Manos, Sindica do Colo, o homem dos diamantes que morreu num trágico acidente no mar. Manos e Manas, marido de Isabel dos Santos morreu esta quinta-feira num acidente durante um mergulho no Dubai. Sindica do Colo nasceu em Kinshasa, no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo. Detinha uma das principais e mais importantes coleções de artes contemporânea africana que contava com cerca de 3 mil obras. Filho de pai congolês e mãe dinamarquesa, passou a infância entre a Bélgica e a França. O pai, Agustin do Colo, Sanum, era um milionário apaixonado pelas artes africanas. Estudou no lycée Saint-Louis de Gonzales, em Paris, onde se formou a nível de secundário e posteriormente se lançou em economia, comércio e línguas estrangeiras na Universidade de Pierre-Marie Curie. Sindica do Colo casou em 2002 com a empresária Isabel dos Santos, filha mais velha de José Eduardo dos Santos, presidente de Angola entre 1979 e 2017. O milionário morreu esta quinta-feira no Dubai, num trágico acidente, enquanto praticava mergulho. Manos e manas, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir agora. Sindica do Colo morreu. Marido de Isabel dos Santos, bem, é assim, este é um momento, né, que pronto, né, epa, muita gente, muita gente já falou várias coisas, não é, muita gente, é, pronto, no passado, não é, pronto, mas epa, neste exato momento, é um momento que, pronto, né, epa, Isabel tá ali, não é, epa, tá sofrer com a perda dela. Então, é só pra dizer que, pronto, né, muitos estão a publicar, outros estão a detonar, outros estão a insultar e não sei o que, mas pronto. Manos e manas, é assim conforme vocês já me conhecem, eu sou angolano nervoso e eu tô sempre a detonar. Mas, neste caso da Isabel dos Santos, não lhe vou detonar, simplesmente vou mandar as minhas condolências do angolano nervoso TV para a Isabel dos Santos. Manos e manas, é só isso que eu posso fazer, não posso fazer mais do que isso, não é, porque pronto, apesar do pesado, nós temos que respeitar a dor de, dos outros. Quando perde um anti-querido. Manos e manas, é isso mesmo, vocês estão informados e não. E mais notícias, mais notícias sobre este caso do marido de Isabel dos Santos, da morte trágica na prática de mergulho no mar, que ele tava a fazer e muitos praticamente publicaram a dizer que foi na piscina, mas não foi na piscina, realmente foi no mar. Ele tava a praticar mergulhos. Tava a sindica do colo e mais outras pessoas a praticarem mergulhos. Então, manos e manas, vocês já estão informados? Pois é, manos e para quem também não sabe, é assim, sindica do colo e Isabel dos Santos, depois daquela polêmica toda que tiveram, Eles foram viver no Dubai, e é lá no Dubai, onde o casal construiu uma ilha artificial, mais ou menos avaliada, em quase, em quase sete milhões de dólares, que encostou aquela ilha, e é lá onde o casal tava a viver, e pronto, como é óbvio, né, é uma ilha, tem um mar ali ao lado, né, então, sindica do colo e seus amigos, estavam lá pra praticar ali, na ilha, na mergulhos, não é, Então, chega uma parte que, quando sindica do colo, mergulha, parece que ele perdeu, perdeu as forças do braço, quando ele mergulha, então, não conseguiu, manejar, e vai subir, então, quer dizer, que também a profundidade, também não era assim, é, tão grande, não é, Mas, pronto, o Melio perdeu a força, dos braços, então, ele não conseguiu, subir, então, naquela pouca profundidade, naquela pouca profundidade, foi o suficiente, de ele engolir muita água, e então, deu, no, falecimento, do, sindica do colo, Mães e irmãs dizem mesmo, vocês agora já sabem, então, vocês, estão informado, aqui no canal, Angulano Nervoso, Bebê, Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo, na sua rede de Whatsapp, E todas as redes sociais, para os teus amigos e familiares, estão também informados, vemos-nos, brevemente, no próximo vídeo.